Fala, galera! Beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que se calcula o consumo máximo de oxigênio sem a necessidade de realização de um teste físico, pois é sabido que a aptidão cardiorrespiratória é considerada o componente da aptidão física relacionada à saúde que descreve a capacidade dos sistemas cardiovascular e respiratório em fornecer oxigênio durante uma atividade física contínua. Portanto, o consumo máximo de oxigênio é um parâmetro, tanto de saúde quanto de rendimento esportivo. Dessa forma, dispor de técnicas mais simples, com menores custos, de rápida aplicação, favorece a utilização do consumo de oxigênio para a prescrição do exercício físico, principalmente em localidades com pouca infraestrutura ou quando você lida com muitas pessoas ao mesmo tempo. Nesse sentido, eu apresento para você três fórmulas de estimativa do consumo máximo de oxigênio. É importante falar que se você conseguir realizar um teste físico, é mais adequado. Entretanto, caso não seja possível, utilizar de uma fórmula de estimativa serve como parâmetro adequado para a prescrição do exercício. Uma dessas fórmulas é a de Matthews e colaboradores em 1999. E nessa pesquisa, chegou-se a uma fórmula para a identificação do VO₂ da seguinte maneira. 34,142 mais 0,133 multiplicado pela idade menos 0,005 multiplicado pela idade ao quadrado mais 11,403 multiplicado pelo valor correspondente ao sexo da pessoa mais 1,463 multiplicado pelo nível de atividade física, que é escalonado de 0 a 7. Na próxima tela eu vou explicar isso, mais 9,170 pela estatura menos 0,254 multiplicado pelo peso. A fórmula de Jackson e colaboradores em 1990 leva em consideração o índice de massa corporal, onde a equação é a seguinte, 56,363 mais 1,921 multiplicado pelo nível de atividade física menos 0,381 vezes a idade menos 0,754 multiplicado pelo IMC mais 10,987 multiplicado pelo sexo correspondente da pessoa avaliada. O mesmo grupo de pesquisadores, Jackson e colaboradores no mesmo ano, também estimou o consumo máximo de oxigênio pelo percentual de gordura. A equação é a seguinte, 50,513 mais 1,589 multiplicado pelo nível de atividade física, menos 0,289 multiplicado pela idade menos 0,552 multiplicado pelo percentual de gordura mais 5,863 multiplicado pelo sexo correspondente da pessoa. Repare que são fórmulas de estimativa. Quanto ao sexo, você vai utilizar 0 para feminino e 1 para masculino. Ou seja, se for uma mulher, você substitui por 0 e se for um homem, você substitui por 1. Como as três fórmulas levam em consideração parâmetros diferentes, o consumo máximo de oxigênio é muito provável que seja diferente entre as fórmulas. Para o nível de atividade física, que vai de 0 a 7, a literatura sugere a divisão em três tópicos, o qual você vai escolher o que melhor representa para a pessoa. Da seguinte maneira, não participa regularmente de atividades recreativas, esportivas ou físicas programadas. Número 0, que é o sedentarismo extremo. Evita andar, exercitar-se ou qualquer tipo de atividade que tenha movimento humano. O número 1 caminha até por prazer. Utiliza de vez em quando escadas, pratica alguma atividade ou exercício de forma ocasional. Só que, ao realizar essas atividades, sente cansaço e a sua respiração fica prejudicada, tem uma sudorese aumentada, por exemplo. Participa regularmente de recreação ou trabalho que requer atividade física moderada, como musculação moderada ou alguns trabalhos domésticos. Aqui são aquelas pessoas que têm algum nível de atividade física no seu dia a dia e que, de alguma forma, tentam se manter ativas fisicamente, porém, num nível inferior, como, por exemplo, o número 2, de 10 a 60 minutos por semana realizando essas atividades. E o número 3, mais de 60 minutos por semana. Aqui inclui também aquelas pessoas que, durante a sua atividade laboral, evitam utilizar elevador, vão para o trabalho de bicicleta ou caminhando, caso seja possível, e assim por diante. O terceiro tópico é correspondente à prática regular de exercícios físicos intensos, como musculação, corrida, natação, ciclismo ou até mesmo esportes coletivos. O número 4 são aquelas pessoas que correm menos de 1,5 km ou gasta menos de 30 minutos por semana em atividades semelhantes a estas apresentadas no tópico. O número 5 são aquelas pessoas que correm de 1,5 km a 8 km ou gasta entre 30 a 60 minutos por semana em atividades semelhantes a estas. O número 6 são aquelas pessoas que correm entre 8 a 16 km ou gasta entre 1 e 3 horas por semana em atividades semelhantes. E o número 7, por fim, são aquelas pessoas que correm mais de 16 km ou gasta mais de 3 horas por semana em atividades parecidas. Do 4 ao 7 são pessoas que são ativas fisicamente, porém, existe uma diferença entre os valores um pouco mais detalhada do que os tópicos anteriores. Quando você tiver as informações necessárias para as fórmulas, basta você substituir os valores e, assim, então, conseguir identificar o consumo máximo de oxigênio. Para isso, então, eu trago um exemplo prático para você. Uma mulher de 30 anos de idade e iniciante contratou você para começar um programa de exercícios físicos. Na impossibilidade de realizar um teste físico para identificar o consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo, você optou em calcular por meio de fórmulas de estimativo. Para ter uma maior precisão, você utilizou as três fórmulas no intuito de se chegar a um valor mais adequado de consumo máximo de oxigênio para essa pessoa. Vamos colocar alguns dados aqui dessa avaliada para que seja possível a identificação do VO2. A idade, 30 anos, como já foi mencionado. O peso, 65 kg, a altura, 1,62 m. O IMC calculado, a partir do peso e da altura, 24,77 kg por m². O percentual de gordura, de 25 kg. E o nível de atividade física foi identificado como o número 2, da tela anterior de 0 a 7. Com essas simples informações, você consegue estimar o consumo máximo de oxigênio por qualquer uma das três fórmulas que eu apresentei. Eu já calculei para você e vou colocar aqui o consumo máximo de oxigênio das três fórmulas de estimativa. Por Matthews e colaboradores, o VO2 máximo deu 34,9. Por Jackson e colaboradores, levando em consideração o IMC, o VO2 deu 30,1. E o mesmo grupo de autores, só que levando em consideração o percentual de gordura, o valor encontrado foi 32,1. Note que os três valores são diferentes e aqui é necessário, então, uma interpretação e uma conclusão do dado. O que você pode fazer? Você pode somar os três valores e fazer uma média e essa média ser o consumo máximo de oxigênio. Você pode simplesmente selecionar o valor central, como, por exemplo, este aqui. Uma vez que este está abaixo e este está acima, a conclusão e a interpretação é sempre do profissional. E esses valores estão estimados para uma mulher de 30 anos com aqueles dados que eu apresentei para você. Pronto. Simples, fácil, rápido e prático. A partir do momento que você tem o consumo de oxigênio, você consegue prescrever o treinamento aeróbico, por exemplo. Quer saber mais sobre o assunto de como você pode utilizar o VO2 para a prescrição do treinamento? Acompanhe os vídeos de consumo de oxigênio e VVO2 máximo. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver dúvida, deixe no comentário. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.